Uma tentativa de furto aconteceu na madrugada dessa segunda-feira aqui no centro de Criciúma, bem aqui onde nós estamos, em uma joalheria iótica, rua Getúlio Vargas, muito próxima ao Banco do Brasil. Esse fato aconteceu por volta das 4 horas da manhã. A gente vê aqui que a fachada da loja ficou toda quebrada, ela era em vidro, né? Agora, nesse momento, os funcionários estão fazendo a remoção do vidro quebrado, né? Dos pedaços que ficaram destruídos ali pelos criminosos, toda essa ação foi muito rápida. Aconteceu mais ou menos por volta das 4 horas da manhã e foi filmado por aquela câmera de segurança que fica bem em frente aqui à loja. Você está vendo aí nas imagens? Olha só, a ação foi bem rápida mesmo, durou mais ou menos 1 minuto e meio. Você vê aí nas imagens que, obviamente, pelo horário, né? Por ser mais ou menos aí as 4 horas da manhã, não tem movimento nenhum. Chega um veículo, uma Paraty, que vem aqui à rua. Ele reduz a velocidade, para mais ou menos em frente aqui ao estabelecimento. E olha só, bem em frente à loja, ele para por alguns segundos. Para por alguns segundos, tudo isso sem movimento nenhum. E depois, ele entra em direção ali onde tinha uma vitrine de vidro e embica o carro. Na verdade, ele joga o carro contra a vitrine, que era toda de vidro. O carro praticamente entra todo dentro do estabelecimento, entra todo dentro da loja. Logo em seguida, a gente vê que um homem sai em direção à esquina ali do Banco do Brasil. Ele saiu de dentro aqui da loja, então ele estava dentro do veículo. E sai em direção ali à esquina do Banco do Brasil. O veículo fica alguns segundos dentro do estabelecimento, depois ele sai de ré. Ele sai rápido ali de ré e até, na verdade, colide com uma árvore, que é essa aqui, que a gente vê que ficou um pedaço quebrado aqui. E logo depois ele sai ali do meio da rua, ele vai de ré, ele sai de ré. Tudo isso uma ação muito rápida, durou um minuto e meio, mais ou menos. No momento, não passava ninguém. A informação é que logo depois, então, que esse carro veio de frente, ele veio aqui por essa rua Getúlio Vargas, veio aqui por essa parte entre essas duas árvores e embicou o carro bem onde era a vitrine dessa joalheria iótica. O carro que ainda não se sabe, conversamos com o proprietário aqui do estabelecimento, ele ainda não contabilizou se foi subtraído algum objeto, acredita que sim, já que são objetos às vezes pequenos. Como a ação foi muito rápida e provavelmente, no momento, o alarme disparou também. Então, a ação, eles não tiveram muito tempo para levar muitos objetos, mas ainda vai ser contabilizado o prejuízo. Então, esse fato que aconteceu nessa segunda-feira, nessa ação criminosa que aconteceu nessa segunda-feira, que é a rua Getúlio Vargas, nesse momento os funcionários, o pessoal da empresa está fazendo a limpeza aqui no local. Tem imagens de segurança lá dentro, claro, acabou ficando bastante danificado a questão das mercadorias. Agora, infelizmente, um prejuízo para o proprietário, porque no dia de hoje, com certeza, nessa segunda-feira não foi, não será um dia normal de trabalho, mas agora, segundo o proprietário também, essas imagens vão ser encaminhadas à polícia para fazer a investigação desse ato criminoso que aconteceu na madrugada dessa segunda-feira.